O governo de Pernambuco promoveu um encontro hoje em São Paulo com empresários da indústria automotiva. O objetivo é atrair investidores e novos negócios para o Estado. Quase 50 empresas participaram do evento. O governador Paulo Câmara, do PSB, apresentou as potencialidades e atrativos do Estado. Vão desde o complexo industrial do SUAP, a toda a atração de benefícios fiscais e tributários, a infraestrutura que nós temos planejadas para o futuro de Pernambuco, seja na área de estradas, na área da água, do gás, estruturas de energias renováveis. O governador está otimista com os resultados do encontro. Fico animado porque eu tenho certeza de que vamos fazer parcerias importantes e o passado recente e o futuro vai mostrar que investir em Pernambuco vale a pena.